E aí, nesse vídeo, nesse episódio, eu vou ensinar pra você quais são os tipos de pontos do programa Paydesign. Você conhece todos os tipos de pontos? É nesse episódio que eu vou te mostrar quais são e como você deve usá-los. Mas antes de explicar essa série de ferramentas, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Se você não me conhece, eu sou o Leonardo Santana, da Freehand Bordados. Trabalho com bordados desde 2009 e tenho me dedicado a ensinar vocês aí nesse canal tudo sobre matrizes e sobre bordados eletrônicos. Então já se inscreve, deixe seus comentários e agora sim, vamos pro computador pra gente aprender no nosso passo a passo. Bom, aqui eu tô utilizando o programa Paydesign versão 11, tá? Então você pode usar o que você tiver aí e não vai ter problema. Então aqui em cima a gente tem algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando, tá? Então no decorrer dessa série a gente vai passar por várias ferramentas, então não vou gastar tempo ensinando todas de uma vez pra ficar mais fácil. Nós vamos clicar aqui em início, ó, e você vai clicar aqui em formas. Aqui ele vai dar algumas ferramentas pra você criar matrizes do zero e aqui algumas formas básicas, tá? Então vamos pegar uma forma básica aqui, ó, vou pegar esse avião aqui, ó. Então você dá um clique aqui, ó, tá? E aí você solta aqui o seu avião. E aí ele vai criar automaticamente aí pra você a sua imagem. Bom, o meu criou aqui esse avião, talvez o seu esteja diferente e eu vou explicar o porquê aqui, tá? Então a gente clica aqui no nosso avião e a gente vai clicar aqui em formas, ó. Quando a gente clica aqui em formas, a gente vai ter duas opções aqui, ó. A primeira aqui, ó, são todos os pontos de contorno que você pode utilizar. Então eu vou clicar aqui, ó, não costurar da linha, pra ele tirar o contorno, tá? Numa próxima aula eu explico só sobre os contornos. E aqui vai ter o ponto de preenchimento, que é o que a gente quer. Então eu clico aqui, ó. Aqui ele vai ter todas as formas de preenchimento. Se eu clicar aqui, obviamente que ele vai tirar o preenchimento. E aqui eu tenho todos, tá? E quando eu clico aqui do lado, ó, você pode escolher a cor que você quiser. Então se eu quisesse preto, ó, é só eu clicar que ele fica aqui. Escolher um... pode ser um vermelho mesmo aqui, ó. Primeiro tipo de preenchimento que nós temos aqui é o ponto cheio, tá? Então, Léo, se eu quisesse criar uma matriz em ponto cheio, é só eu clicar aqui que ele vai fazer um ponto cheio? Exatamente isso. Eu acho que aqui ele não vai ficar tão bonito, porque a forma do desenho não pede um ponto cheio. Temos aqui, ó, o ponto de preenchimento, que seria o ponto tatame, tá? Temos aqui o ponto preenchimento programado, que você pode colocar alguns outros desenhos. Temos aqui também o ponto de enfeite, esse aqui, ó. Temos o ponto ornamental, que você pode mudar os desenhos também. Ponto cruz, tá? Ponto em círculo, esse aqui é bem usado pra fazer também o ponto replayed, bem legal. Ponto radial. Então, você vai escolhendo, é só você clicar e ele muda o tipo de ponto pra você. Temos aqui o ponto espiral, tá? Esse daqui. Pontilhado. Ponto de preenchimento em rede, ó. Esse daqui também. E temos o último aqui, ó. Então, você tem vários tipos de pontos aqui, ó. Vou pegar esse último aqui, ó. Se eu clico nele, vem aqui, ó, em atributos de costura e clico nessa pastinha, ó. Ele vai mostrar os outros tipos de pontos que você tem ou de desenhos que você pode usar, tá? Ah, Léo, gostei desse daqui. Clica, dá um ok, ó. E ele vai mudar aqui automaticamente pra você. E você pode vir mexendo nos atributos de costura, que eu vou gastar tempo em outra aula explicando, tá bom? Mas você pode vir aqui também, um exemplo. Eu quero o ponto ornamental. Você clica aqui, ó. Escolhe qual você quer, tá? Então, um exemplo que eu queira é esse aqui de coração. Dou um ok, ele muda aqui pra mim. Mas só pra você ver, ó. Se você colocar aqui com, por exemplo, 5, ó. E aqui com 5, ele já vai mudar o tamanho do ponto, tá vendo? Ele mexe aqui pra você. Então, você pode escolher qualquer tipo de ponto, ó. Ponto cruz. E ir mexendo nas configurações dele. Pro seu ponto ficar maior ou menor, né? Do jeito que você quer aí, do jeito que você precisa. Então, é bem legal que o P-Design nessa questão, ele é bem intuitivo. Você consegue mexer com ele de maneira bem fácil, tá? Gosto muito desse programa. Acho muito legal aí pra você trabalhar no seu dia a dia. Então, Léo, eu quero criar algum tipo de ponto no P-Design. Então, são todos esses aqui, né? Tipos de preenchimento que você vai ter pra criar, tá? Temos alguns outros tipos de pontos, né? Que nem o ponto de alto relevo, ponto de aplicação, que é em outras ferramentas. Mas eu não vou gastar tempo nessa aula. Na próxima, uma próxima eu explico pra você, tá bom? Então, são esses tipos de pontos que você pode utilizar aí no seu P-Design. Show de bola! Espero que você tenha gostado dessa aula, do primeiro episódio dessa série Ferramentas do P-Design. Então, aula por aula, eu vou mostrando as ferramentas pra você. Como que você utiliza pra você criar suas matrizes de bordados, tá bom? Põe em prática, vai aplicando pra você ir conhecendo mais e mais. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você, aprendendo e empreendendo. Eu te espero num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau!